e aí trafinha tudo belezinha com vocês hoje o vídeozinho vamos começando naqueles pique diferente eu aparecendo né trafinha eu nunca apareço nos meus vídeos aqui mas hoje estou aparecendo hoje estou vindo aqui é para você que quer começar no mobilador chamar meu fone link tá ganhando é para você que quer começar no mobilador tropa eu vou fazer tropa chover seis meses só seis meses que eu tô no mobilador vou falar para vocês eu não consigo mais pegar o telefone para jogar tropa não consigo só no mobilador tropa não vou te falar para vocês tipo assim ó que no começo tropa para mim foi muito difícil foi muito difícil até porque eu nunca joguei um pc né nunca joguei com teclado e mouse e a primeira vez que eu fui jogar tropa com teclado e mouse as primeiras vezes eu tive vontade de desistir tropa tive porque eu não tinha coordenação motoração eu não conseguia tipo me movimentar a minha movimentação era travada eu morria toda hora imagina tropa eu no começo indo para a ranqueada era ponto que eu perdi a tropa perdi a ponto e ponto e ponto não conseguia lutear tropa eu tinha maior dificuldade para abrir a mochila e coletar as coisas tropa eu morria 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 hoje em dia não hoje em dia eu já estou um pouco melhor né então para você que vai começar agora tropa tem que começar aqui ó aqui onde eu estou mostrando para vocês nesse modo na ilha de treinamento vocês tem que entrar aqui na ilha de treinamento tropa treinar 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 tem que fazer esse treinamento que eu estou fazendo aqui ó treinar com as armas tropa treinar com as armas que vocês querem eu estou treinando com a águas de deserto vou treinar com a espar e vou treinar com uma arma de smg tropa então tropa tem que treinar bastante entendeu tem que vir aqui para ele treinar e treinar não é da noite por dia que vocês vão ficar bom tropa não é da noite por dia não é você vai achar que vão comprar o seu seu q1 o que qual o mobilizador que vocês vão montar tropa não é da noite por dia para quem nunca jogou ou para quem já joga no no emuladores né hoje emulador né tropa não tô mais jogando assim jogar ranqueada e que até e quer ter a opção de conseguir continuar jogando no teclado de mouse vem para o mobilizador compra um adaptador aí da flag ou outro que tem aí entendeu compra aquele o o cabo usb né tropa com o hub ali e você vai estar usando o aplicativo panda né eu aconselho a vocês que querem começar a melhor aplicativo que eu tô usando para mim é eu eu no começo nessa tela tinha questão financeira que eu vi eu comprei os adaptadores ali paguei 15 20 pila e fui treinar no panda tropa mas não pedi pela questão de estar suspendendo o teclas então e tipo imagina eu que nunca jogava com teclado de mouse agora vocês imaginam já tinha já meus dedos tudo travado e fica na hora suspendendo o teclas tropa não consegui não consegui troca tem que contar que tipo sim é bom quando é bom mas tropa não consegui melhorar o que eu fiz juntei um dinheirinho e comprei o que é um da place fazer um troca ao total de tudo troca ao total de tudo eu acho que os 200 pila troca 200 pila mais compensação troca é fácil tá é fácil de tipo só liga ali ó configura ali o blue tool ali e você vai estar jogando não tem muita sensora que nem no panda que tem que estar ativando entendeu e tipo no flash game você também não precisa ficar suspendendo certa tropa agora no flash game um já não precisa não precisa disso você vai estar ali vai fazer seu maupeamento e vai jogar tranquilinho que não precisa ficar suspendendo agora no flash game um já não precisa não precisa disso você vai estar ali vai fazer seu maupeamento e vai jogar tranquilinho sem a sensibilidade ficar alta entendeu a sensibilidade vai ficar normalzinha pode dar tiro pular que a sensibilidade não vai ficar alta então o próximo conselho a vocês é vir aqui para esse modo de treinamento treina 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 eu sei que no começo é difícil eu sei por mim mesmo me deu vontade de desistir mas não troca não existir e hoje estou aqui trazendo os vídeos para vocês mostrando cada dia cada jogo cada vídeo que eu posso fazer a minha evolução então troca fique aí com o videozinho tá fique com o videozinho aí agradeço a vocês se inscrevendo no meu canal troca eu consegui 200 inscritos já que felicidade troca mas a minha meta é conseguir os mil entendeu é conseguiu mil inscritos mas eu agradeço de coração a esses que se inscreveram no meu canal tô muito feliz troca o vídeo foi esse o vídeo foi conversando um pouquinho aqui com vocês entendeu e para você que quer começar como eu falei começa vem aqui treina troca treina 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 uma hora você vai evoluir uma hora você vai ficar bom troca fica agora com o demais vídeo entendeu vou botar umas clipadinha minha aí eu jogando um pouquinho entendeu no CS ali e você vai ver minha evolução e vocês vão me acompanhar troca quem me acompanha vai ver vai ver em live vai ser um vídeo né a minha evolução hoje em dia tô bem melhor troca mas fiquem aí não se esquece de deixar o like compartilhar seguir o tutu é nóis trocinha tamo junto que Deus abençoe todos vocês e fui troca fica aí com essas minhas clipadas beijo no coração de todos vocês é nóis e fui e aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho